Ô, Budinho, quem é que tá chegando? Oi, Ceci. Oi, tudo bem? Desculpa, tá linda, tá linda. Olha... Viu que ele é seu fã, né? Olha, Ceci, eu preciso de um direito de resposta, Ceci. Do quê? De ontem você falou que eu abandonei o jornal pra ir ao jogo. Então diga, então diga. Oxa, Siqueira, eu tô sempre aqui me dedicando, trabalhando, você faz isso?